Oi gente, esse aqui é o clipe de Panfleto de Rua. Tem como principal causa a ajuda do hospital da criança Martagão Gesteira. Você pode estar ajudando a manter esse hospital de pé, porque é um hospital que ajuda muita gente, muita criança carente, doemedula também, que tem muita criança precisando, então conto com vocês. Tchau. 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 Tchau.